Com as mudanças na estrutura dos ministérios, como fica a atuação da área de direitos humanos? É o que você vê agora na entrevista realizada pela repórter Ana Gabriela Salles. Eu vou conversar agora com o Rogério Sotili, que é secretário especial de direitos humanos do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial e de Direitos Humanos, recém-criado, fruto da reforma administrativa do governo. Ele conta pra gente os desafios dessa pasta recém-criada. Bom secretário, qual o papel da Secretaria de Direitos Humanos, em especial nesse contexto de governo, com a fusão dessa e de outras pastas? Bom, em primeiro lugar, a missão da nossa secretaria é construir de forma transversal políticas públicas em direitos humanos pra que a gente possa transbordar de direitos a nossa população. Nós precisamos construir um grande movimento de mobilização das consciências das pessoas pra fazer uma disputa de valores, pra que as pessoas possam olhar pra outra com respeito, com comemoração à diversidade, com valorização dos diferentes, e que a gente possa, a partir dessa compreensão do respeito, desenvolver essas políticas públicas pra que a gente possa, definitivamente, fazer com que esse país seja um país que construa cada vez mais políticas de direitos humanos para toda a sociedade brasileira. Agora, essa mobilização também passa pelo Congresso Nacional? Como a Secretaria pretende atuar junto ao Congresso pra continuar avançando diante, inclusive, de algumas posturas que têm se mostrado conservadoras em relação aos direitos humanos? Se os direitos humanos são fundamentais para a democracia, é fundamental também nós estabelecermos uma excelente relação com o Congresso Nacional. E, para isso, nós nos colocaremos completamente à disposição do Congresso Nacional pra subsidiar em debates, subsidiar na construção de propósitos, de projetos de lei, trazer os parlamentares para a agenda dos direitos humanos, pra que a gente possa, significativamente, construir essa agenda com a participação da sociedade civil e com a participação do Congresso Nacional. Agora, secretário, pra gente encerrar, na semana passada, o Conselho Nacional de Direitos Humanos apontou a necessidade de se cobrar das polícias os crimes cometidos contra os cidadãos. Como o senhor se posiciona a respeito desse tema? É um tema extremamente importante. O Conselho Nacional de Direitos Humanos existe exatamente para isso, para levantar, pontuar as questões preocupantes do nosso país e chamar a atenção para aquilo que deveria ser feito. Nós temos uma lei que é autos de resistência, que é uma lei da ditadura militar, que geralmente coloca agentes dos Estados numa condição muito confortável para cometer violações de direitos humanos. E existe um projeto de lei, existe um debate no Congresso para que seja mudada essa lei. É extremamente importante, porque nós estamos assistindo diariamente violências cometidas por agentes do Estado contra crianças, contra adolescentes, contra a população LGBT, contra qualquer tipo de cidadão. E eu tenho certeza que o Conselho, ao se pronunciar sobre isso, ele detectou uma situação preocupante de violação de direitos humanos e chamou a atenção para que a gente deve procurar mudar essa lei. Eu sou completamente a favor da mudança dessa lei, o autos de resistência é uma lei que deve ser mudada, porque nós temos que construir uma política que valorize as pessoas, valorize o respeito e não acoberte a violência. A entrevista completa você confere no YouTube da TVNBR. O endereço é youtube.com.br. www.tvnbr.com.br